Agora a Brasília com o nosso correspondente Délio Rocha. O Délio está lá para falar para a gente sobre a movimentação no Senado Federal. Ontem nós tivemos, anteontem, nós tivemos a movimentação na Câmara em torno da reforma política e ontem no Senado. Délio, bom dia. Nádia Rodrigues, Elivaldo Barbosa, bom dia a todos. A reforma política avançou nesses últimos três dias mais do que no restante do ano. Ontem a Câmara já tinha confirmado o fundo de campanha e no final da tarde de ontem o Senado estabeleceu as últimas regras que podem valer para as eleições de 2018. E de novidade dessa votação eu posso dizer que saiu o limite que antes era de 200 mil reais para o autofinanciamento de campanha. Esse limite foi derrubado. Agora os candidatos podem bancar do mesmo do próprio bolso toda a sua campanha. Desde, claro, que respeite o limite, o teto que foi estabelecido pela lei para o cargo que ele vai concorrer. Nádia, depois dessas votações de ontem a gente pode aqui resumir o que foi a reforma política. Quer dizer, para o ano que vem, então, vai vigorar esse fundo público de campanha com um limite, com um mínimo de 1,7 bilhão de reais. Mas esse valor pode superar os 2 bilhões de reais, dependendo do contingenciamento do orçamento federal. E uma das fontes desse fundo vai sair das emendas de bancada. Outro ponto que vai valer para 2018 é a cláusula de barreira que estabelece ali, dificulta o acesso ao fundo partidário e também ao horário dos partidos, na propaganda partidária, no rádio e na TV. Então, aquela questão do sistema distrital misto ficou para 2022 e o fim das coligações proporcionais para 2020. Quer dizer, a reforma política que a sociedade tanto esperava, essa não saiu, mas aquela história, Nádia, se não tem tu, vai tu mesmo. É verdade. É o jeito, né, Adélio Rocha? Bom, o prazo é... Hoje era o último dia, ontem praticamente, porque hoje é o último dia de movimentação em Brasília, mas sessões geralmente acontecem só até quinta-feira, então sete amanhã é o último dia para que todas as alterações sejam feitas e sejam válidas para as eleições de 2018. A redação final, né? A redação final. Adélio Rocha, ontem em Brasília também aconteceu uma reunião de muitas personalidades políticos do Piauí, de vários partidos, em torno de uma nova ideia, a construção de um novo aeroporto agora na região sul do Piauí, em Bom Jesus. Essa foi uma boa notícia para os piauienses, especialmente para quem mora no sul do estado. O ministro Maurício Quintela, ministro dos transportes, autorizou a ampliação e modernização do aeroporto de Bom Jesus, que fica a 632 quilômetros de Teresina. Nessa solenidade participaram dela o governador do Piauí, o Elton Dias, a vice-governadora, Margarete Coelho, parte da bancada piauiense, estavam lá os senadores Elmano Ferre, Ciro Nogueira, estavam os deputados Marcelo Castro, Heráclito, Fortes e Atila Lira, e também estava o prefeito de Bom Jesus, Marcos Elvas. O financiamento dessas obras aí, quer dizer, vai consumir 28 milhões de reais, e no final das obras, daqui a um ano e meio, o aeroporto de Bom Jesus vai contar com balizamento noturno e vai estar homologado para receber até aviões de 50 passageiros. Isso, portanto, é uma boa notícia, até porque, ultimamente, o movimento no aeroporto de Bom Jesus tem crescido muito, isso em função do agronegócio, que é muito forte naquela região. Só para você ter uma ideia, Nádia, na região de Bom Jesus, hoje, estão plantados lá mais de 430 mil hectares, é muita coisa. E na última feira, Piauí Agro Show, que foi realizada em junho, num único dia o aeroporto da cidade chegou a receber vários aviões, o que mostra, então, a pujança dessa região do Piauí, Nádia. Tá certo, Délio Rocha, muito obrigada por suas informações ao vivo de Brasília, daqui a pouco, no Jornal do Piauí, o Délio traz mais informações. Boa sesta-feira, bom final de semana.